Dando continuidade, questão de 101 Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água E por reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento Trabalhamos isso, falamos de placa solar, é claro que falamos O processo pelo qual a transferência de calor dos coletores solares que o reservatório térmico tem E aí gente, o que vocês acham dessa alternativa? Qual será? Letra A, difusão, absorção, condução, irradiação ou convecção? Olha só, ele colocou aqui para ti Claro que tem um coletor ali que é de metal, tem condução Mas preste atenção no que ele está falando Água quente e água fria Água fria desce, água quente sobe Por isso que é bom a gente fazer questão do Enem Tem uma questão do Enem que fala sobre esses reservatórios de água Esse fluxo de calor Então o processo de Se eu tenho água quente subindo e água fria descendo É o processo de Convecção térmica Convecção térmica, muito bem Convecção térmica É o processo envolvido Então bora para mais uma Questão de número cento e Questão de número cento e E cinco Então bora lá Questão de número cento e cinco Lembrando que é a prova verde Muitas pessoas ainda se espantam com o fato do passageiro sair ileso De um acidente de carro enquanto veículo Onde estava leve perda total Essas pessoas talvez considerem equivocadamente Que os carros mais seguros são os que tem estruturas mais rígidas Ou seja Estruturas que durante uma colisão Apresentam menor deformação Então que eram os casos antigos super resistentes Ele batia num porte Destruiu o porte todinho Então olha só Será que isso é seguro? Na verdade o que ocorre é o contrário Por isso que a partir de 1958 Passaram a ser produzidos carros em partes Que se deformam com facilidade Facilmente Por isso que ele fica todo amassado Além do cinto de segurança e dos airbags Os carros modernos Passaram a contar com um dispositivo de segurança Conhecido como Crumper Zone Região deformável em inglês Não sei pronunciar Crumper Zone Região deformável conforme a figura O Crumper Zone Região deformável Airbag E o Seat Beats Cinto de segurança Considerando o carro Seus ocupantes E o muro da figura Como sistema isolado O Crumper Zone Aumenta a segurança dos passageiros Por que durante a colisão O que vai acontecer Durante a colisão Vamos lá Letra A Letra A Aciona os airbags do veículo Letra B Absorve a energia cinética do sistema Letra C Consome quantidade de movimento do sistema Cria uma barreira de proteção Ou diminui a velocidade Então bora Tentar analisar Durante a colisão A deformação da estrutura do carro O que vai acontecer Qual é a vantagem de deformar Porque aqui Quando vem questões assim Ele fala sobre inércia As questões antigas O cinto de segurança E o airbag Serve para proteger o corpo De continuar o movimento Por inércia Que é a primeira lei de Newton Mas não é essa a pergunta Ele não quer saber Da continuação do movimento Ele quer saber Que De deformar a estrutura do carro É melhor Porque Assona os airbags A deformação Ela vai aumentar A segurança dos passageiros Porque absorve a energia cinética Consome A quantidade de movimento Cria uma barreira de proteção Ou diminui a velocidade Qual alternativa você Ficaria? Gente Quando eu tenho uma deformação Eu tenho uma energia potencial elástica Eu vou ter uma conversão Da energia cinética Para energia potencial elástica Então devido a essa deformação Eu vou ter a conversão Dessas energias Reduzindo assim A energia cinética Porque ela é transformada Então está associada Com a diminuição De velocidade Certo? Com a diminuição De velocidade Ela vai absorver Em outras palavras Ela vai absorver A energia cinética Letra B Ela absorve a energia cinética Do sistema Muito bem Bora para mais outra Questão de número Cento e Questão de número Cento e nove Vamos lá Questão de número Cento e nove Uma ambulância Por isso que é bom A gente fazer questão do Enem Essas questões A gente tinha feito Do Enem Uma ambulância Em alta velocidade Com a sirene ligada Desloca-se na direção A um radar Operado por uma pessoa O radar emite Ondas de rádio De frequência Que são refletidas Pela dianteira Da ambulância Retomando Retomando para o detector Com frequência F A percepção do operador Do radar Em relação Ao som emitido Pela sirene É de que este Se altera A medida que a ambulância Aproxima Se afasta Durante a aproximação Ele quer Durante a A aproximação Com o operador Percebe o som Da sirene E qual é a relação E qual é a relação Entre a frequência F R e F0 Medida Pelo radar Bom Vamos ver Quem é aqui Esse pequeno aqui É o Frequência do Frequência São O detector Com frequência O que vai detectar Esse F Vem aqui O F0 É a frequência Da onda de rádio Então preste atenção A frequência Que detecta O nome desse efeito É chamado De efeito Doppler O que é o efeito Doppler Presta atenção Efeito Doppler É isso aqui Quando aproxima Aumenta a frequência Quando afasta Reduz a frequência Então quando aproxima Agudo Quando afasta Grave Certo? Então é mais ou menos Esse o efeito Doppler Aproximou Agudo Apostou Fica grave Certo? Durante a aproximação Com o operador Percebe o som Da sirene Entre F E F Acho que é F e Rzinho Que está ali E F0 Então eu tenho aqui A frequência E ele está dizendo Que aproxima Então se aproxima Esse F aqui Vai ser maior Porque aproximou A frequência Vai ser maior Então vamos ver Qual alternativa você acha? Você acha que fica Mais grave ou mais agudo Já que aproxima? Ele fica mais agudo Então ou é B Ou C B é um C Ou é D Né? A frequência não pode ser C Porque a frequência Não pode ser igual A frequência tem que ser Maior Então é a letra Qual é a letra? É agudo E a frequência tem que ser maior Frequência maior E agudo Letra D Certo? Bora para outra Questão de número 110 A próxima A próxima já de física Questão de número 113 Questão de número 113 Nos automóveis É importante Garantir É importante Garantir Que o centro de massa Falamos de centro de massa Meu Deus do céu De cada conjunto De cada conjunto Da roda Pneu Conhecida com o centro Geométrico Por que? Eu só fiz a questão Do ENEM Tinha uma questão Do centro de massa Que enchia o pneu Ele crescia Ó Por isso que é bom De fazer a questão Do ENEM Gente Quando você Você vai fazer ENEM Faça a questão Do ENEM Esse processo É realizado Numa máquina De balanceamento Na qual o conjunto Roda e pneu É colocado Para girar A velocidade E valor constante Com base Nas oscilações Medidas A máquina Indica a posição De centro De massa Do conjunto E pequenas Peças de chumbo São fixadas Em lugares Específicos Da roda Até as vibrações Diminuam Durante o treinamento Da sua equipe A fim de corrigir A posição Do centro De massa Indicada Pela máquina O mecânico Apresenta o esquema A seguir Com 5 possíveis Pontos Da roda Para posicionar Uma peça De chumbo Então olha aí Ele colocou Durante o treinamento Da sua equipe A fim de corrigir A posição Do centro De massa Indicada Pela máquina O mecânico Apresenta o esquema A seguir Com 5 possíveis Pontos Da roda Para posicionar Uma peça De chumbo Então eu tenho aqui 5 possíveis E o centro De massa 5 possíveis Posições Em qual ponto Deve ser fixada A peça Aqui é o balanceamento Que está se referindo Eu vou colocando Aqui Aqueles Não sei se você já Veu isso Quando for balancear O carro Eles colocam Um chumbos Em determinado lugar Para parar A tremedeira Como assim? Se eu tenho Um centro de massa Aqui Vai tombar Mais para um lado Eu tenho um centro de massa Ele não pode Ficar acima No caso O meu centro de massa Não pode ficar acima Então está instável Isso daí Então o que eu tenho Que fazer? Eu tenho que colocar Mais peso Se eu tenho um centro de massa Em cima Eu tenho que colocar Mais peso Embaixo Então embaixo Está três e quatro Está embaixo Para que possa equilibrar Então o lugar Qual você marcaria Se fosse você Ou qual você marcou Você que fez a prova Qual você marcou Três ou quatro Seria a posição Para equilibrar Isso melhor Três Ou quatro E aí? Para poder Ajudar A alternativa correta Né? Isso aqui Para quem trabalha Com isso É fácil Né? Mas para quem não trabalha Para equilibrar Você tem que colocar Na mesma direção Né? Número Três Se está pesando Para um lado Você tem que Equilibrar Aqui no quatro Ele só vai equilibrar A direita E aqui não Ele vai equilibrar Todos esses pontos Bem aqui Que se está Em desequilíbrio Nesse ponto Bem aqui Eu tenho que colocar Um peso Nesse outro lado Se eu tenho Um desequilíbrio O centro de massa Está bem aqui Aí o quatro Estaria certo Então é letra Letra C Três Certo? Vamos lá então Para mais outra Tchau